Música Começa a partir de agora a edição de hoje do Boletim do Coronavírus aqui na TV Serra Farroupilha. Eu vou deixar você por dentro das últimas notícias da pandemia, quer seja no âmbito local, olhando a nossa região, no Estado e também no Brasil. Hoje com os seguintes destaques, Farroupilha se aproxima da marca de 157 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas à população. O município ainda tem três pacientes com Covid-19 internados no Hospital Beneficente São Carlos. Caxias do Sul contabiliza mais um óbito por Covid-19 e chega a 1.595 mortes. Afora Covid-19, município de Caxias do Sul tem mais de 90 pacientes internados em leitos de UTI nos hospitais da cidade. O estado do Rio Grande do Sul ultrapassa 40 mil mortes pela Covid-19 e Brasil também já tem mais de 671 mil mortes pelo novo coronavírus. Então estas e outras notícias você passa a ter em detalhes a partir de agora aqui no Boletim do Coronavírus. Segundo mostrava o painel Covid-19 do governo do estado do Rio Grande do Sul, o município de Farroupilha, no decorrer da tarde desta quarta-feira, não estava com nenhum paciente com coronavírus internado em leito de UTI. Porém, três pacientes com Covid-19 estão internados em leitos fora da UTI no Hospital Beneficente São Carlos. A questão da UTI no Hospital aqui de Farroupilha é bem tranquila no momento. A UTI do São Carlos, no final da tarde da quarta-feira, estava com 14 pacientes internados. 13 deles estavam baixados em leitos de UTI pelo SUS, o que coloca uma ocupação da ala SUS da UTI do Hospital de Farroupilha um pouco acima de 80% da capacidade. E um paciente estava internado em leito de UTI particular no Hospital Beneficente São Carlos, aqui em Farroupilha. O município de Farroupilha, até o presente momento, já tem mais de 9.280 mulheres que, desde o início da pandemia, contraíram a Covid-19. Quase 9.300 mulheres farroupilhenses já infectadas. Ao passo que temos menos homens aqui em Farroupilha que contraíram a Covid-19. Um pouco mais de 7.950 homens foram infectados pelo vírus da Covid-19 em Farroupilha. O município já tem mais de 17 mil casos da infecção contabilizados. Aqui em Farroupilha, segundo o levantamento da Prefeitura Municipal de Farroupilha, já estamos praticamente atingindo a marca de 157 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas à população. É claro que esse número engloba a primeira dose, a segunda dose, a dose de reforço e também a chamada quarta dose que tem sido aplicada. E ainda a vacinação pediátrica, a vacinação infantil da Covid-19. Agora vamos para as informações do município de Caxias do Sul. Em Caxias do Sul, a quarta-feira chegou ao final com cerca de 440 pacientes ativos com o vírus da Covid-19. Baixou um pouco o número de novos casos na quarta-feira. Foram menos de 100 casos confirmados de Covid-19 novos ao longo desta quarta-feira. Mesmo assim, o município já tem 134 mil e 31 caxienses que infectaram com o vírus da Covid-19 desde março do ano de 2020. Em Caxias do Sul, mais um óbito confirmado. Chegamos a 1.595 mortes pela Covid-19. E o município também já tem 132 mil caxienses recuperados da infecção. Nesse momento, é hora de olharmos a ocupação dos leitos e UTI nos hospitais em Caxias do Sul. Hoje, o destaque são os leitos e UTI clínicos. Começamos com a rede particular. Quase 90% dos leitos ocupados. 87% dos leitos e UTI clínicos oferecidos pelos cinco hospitais particulares em Caxias do Sul estão ocupados. Os hospitais da Unimed e o Hospital Saúde estão com todos os leitos e UTI clínicos ocupados. Na Unimed são 20 leitos, os 20 ocupados. No Saúde são os seis, os seis estão ocupados. O Hospital do Círculo em Caxias do Sul também tem mais de 80% dos leitos de UTI clínicos particulares ocupados. Sobram um pouco mais de leitos no Hospital Virvi Ramos e também no Hospital Pompeia em Caxias do Sul. A cidade de Caxias do Sul tem um total de 54 leitos de UTI particulares e destes 47 ocupados. Sobrando então só sete leitos de UTI particulares nos hospitais em Caxias do Sul. Agora a ocupação dos leitos e UTI clínicos pelo SUS na rede do SUS, então em Caxias do Sul. Aqui 94% dos leitos e UTI clínicos pelo SUS estão ocupados em Caxias do Sul. São três hospitais que atendem ao SUS. O Pompeia, o Geral e o Virvi Ramos. Em cada um dos três hospitais só tem um leito de UTI clínico, sobrando um leito no Pompeia, um leito no HG e um leito no Virvi Ramos. Em Caxias do Sul são um total de 50 leitos de UTI clínicos que estão disponíveis na rede do SUS e 47 ocupados. Sobrando só três leitos de UTI clínicos. Então quando a gente fala de UTI tirando a COVID-19 em Caxias do Sul, nós estamos com 94 pacientes baixados nas UTIs dos hospitais em Caxias do Sul. E isto afora a COVID. Se a gente somar a COVID, são mais de 100 pacientes internados em leitos de UTI nos hospitais em Caxias do Sul. Falando de COVID, agora o mapa de internações pela COVID-19 em Caxias do Sul. 13 pacientes com coronavírus estão internados em leitos de UTI nos hospitais em Caxias do Sul. 22 pacientes também com COVID estão internados em leitos fora da UTI nos hospitais em Caxias do Sul. E ainda tem um paciente internado em leito de UTI pediátrica nos hospitais em Caxias do Sul. Logo, 36 pacientes ainda estão baixados com coronavírus na rede hospitalar Caxiense. Vamos até o município de Flores da Cunha, aqui na Serra Gaúcha, no Hospital de Flores da Cunha. E aqui o Sublinho, o Hospital de Flores da Cunha, não tem leitos de UTI, mas não tem nenhum paciente internado em leito fora da UTI com COVID-19 no Hospital de Flores da Cunha. Agora, os dados do Rio Grande do Sul. O nosso estado confirmou ao longo da quarta-feira mais de 4.500 novos casos de COVID. O número exato, 4.524 novos casos. Também foram oficializados 31 óbitos aqui no Rio Grande do Sul só pela COVID. Falando de COVID no Rio Grande do Sul, já são mais de 2.542.000 gaúchos que contraíram a infecção. O Rio Grande do Sul bateu nesta quarta-feira a marca triste de 40.000 mortes pela COVID. Foram mais de 40.000 gaúchos que perderam a vida vítimas da COVID-19. Isso equivale a mais da metade de uma população de farroupilha. Ou seja, mais da metade de uma de farroupilha perdeu a vida com a COVID-19. O número exato, 40.005 óbitos já pelo coronavírus no Rio Grande do Sul. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Rio Grande do Sul é de 90,3% ou 90,7% da capacidade ofertada pelos hospitais gaúchos. São 2.008 leitos de UTI no momento nos hospitais do Rio Grande do Sul. E destes, 1.822 estão ocupados. Só de COVID são 154 internações nas UTIs nos hospitais gaúchos. E para concluirmos os dados do Brasil, o Brasil também, durante a quarta-feira, passou de 671.000 mortes pela COVID-19. O Brasil também já tem mais de 32.230.000 casos de infecções pela COVID-19. E um outro dado que preocupa, gente, a média móvel de mortes pela COVID-19 não para de subir. Já são quase 20 dias em elevação o número de média móvel de mortes da COVID-19. O que é a média móvel? Pega os últimos 14 dias com o dia atual e faz a média. Nós passamos de 200 óbitos pela COVID-19 por dia no Brasil de novo. De novo, passamos de 200 óbitos de morte de COVID aqui no Brasil na média móvel de mortes pela pandemia. Estas são as informações de momento no Boletim do Coronavírus, do Jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati. Legenda Adriana Zanotto